Onde tem um tanque e uma canta, esta era a cena que acontecia todo dia. Nem pertenecer, pois um dia muda a cena, pois um personagem Nazareno aparecendo agora era um homem, um tanque, uma cama e um convidado especial. E o filho de Deus, que me pergunta, ei, queres citação? Então o homem falou, eu, meu problema era o tanque, a minha vez passou. Era um homem numa cama ocupando um tanque, mas assim diz o Senhor. Levanta-te, despece um tanque e nunca mais você volta pra cá. Mas a canta não terás de carregar, quebrado e esquecer o teu passado, nem também quem te curou. Há momentos que Jesus nos faz levar à cama, quebrado e esquecer o nosso passado, nem de onde ele nos curou. Mas a canta não terás de carregar, quebrado e esquecer o teu passado, nem de onde ele nos curou. Mas a canta não terás de carregar, quebrado e esquecer o teu passado, nem de onde ele nos curou. Mas a canta não terás de carregar, quebrado e esquecer o teu passado, nem de onde ele nos curou. Mas a canta não terás de carregar, quebrado e esquecer o teu passado, nem de onde ele nos curou. Mas a canta não terás de carregar, quebrado e esquecer o teu passado, nem de onde ele nos curou. O que é o Senhor? Aplausos E se acontecer que Deus te usar para ganhar vidas onde você passar, e ao exterter a sua mão, e as ancuras, milagres, uma chuva de um santo, não vai acontecer quando você surgiu. E se acontecer que Deus te usar, e ao exterter a sua mão, e as ancuras, milagres, uma chuva de um santo, não vai acontecer quando você passar, e ao exterter a sua mão, 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 Obrigado.